E a gente ficou numa aldeia, pegou um barco durante 15 horas, assim, de Santarém para o Baixo Amazonas e ficou nessas comunidades estudando as coisas deles, assim. E aí o IED foi fundamental nesse processo, porque era uma relação com uma ONG italiana e o IED possibilitou essa ida. Ao invés de chegar lá e construir um banheiro para essas comunidades, que é um problema que eles têm, a gente criou um projeto de design para levar os produtos deles para o mercado, para que aí, com esse dinheiro, eles consigam resolver problemas de necessidade básica. Durante o processo de criação, como é um projeto de design social, então, assim, não adianta fazer um mega projeto fantástico com coisas caras, né, que eles não vão conseguir pagar. Então, eu acho que se você pensar design como projeto e usar a proposta, que é de fazer com que eles se sustentem, isso é mais importante do que necessariamente a coisa ser totalmente perfeita de acordo com as normas da indústria hoje em dia. E colocando as coisas na ordem de valor que elas têm que estar, esse foi o maior desafio. eu consegui fazer uma coisa que funcione, mas que é barata e que você consegue resolver com coisas que você tem na Amazônia, sabe? De outro jeito de ver design. Eu, pessoalmente, mudei minha cabeça para sempre. Comecei a dar valor a outras coisas. Então, vamos lá. Obrigado.